Vamos lá! Oito dicas para você conciliar trabalho, família e estudos para concursos públicos. Eu vejo muita gente aperreada, sem tempo, sem organização, não consegue organizar um plano de estudos e colocar em prática aquele sonho de estudar para concurso porque não consegue se organizar com família, com o trabalho. Então vamos ver oito dicas práticas para você superar essa dificuldade, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Bezerra e estou aqui nesse canal para ajudá-la a ser aprovado no concurso dos seus sonhos, tá? Então vamos lá! Importante, primeiro você ter em mente que vai ser uma rotina mais pesada, claro, do que quem só estuda. Quer dizer que não vai ser possível? Não, pelo contrário, durante toda a minha preparação para dois concursos que eu fui aprovado, tanto para auditor da receita como para analista de comércio exterior, eu trabalhava oito horas por dia. Então é plenamente possível. Se você pega a relação de aprovados em concursos, às vezes mais de 50% estuda e trabalham. E às vezes em concursos maiores, esse número é, quando eu falo concursos maiores, com remuneração maiores, esse número é maior ainda, tá certo? Então vamos aí a dicas importantes para você colocar isso em prática. Primeira delas, primeira delas, planeje os horários do seu dia, tá certo? O que é que você vai ter que fazer? Definir horário para tudo. Você vai definir horário para acordar, horário para o trabalho, horário para a família e horário para os estudos. E aí quando você definir os seus horários para os estudos, você vai bloquear aquele tempo na sua agenda. Você não vai poder aceitar o convite de um amigo para um churrasco, ou para um encontro, ou para uma pelada de futebol, ou para a praia naquele momento. Vai ser para os estudos, tá certo? Definir rotina. Se você não definir a rotina, deixar para estudar na hora que for possível, no tempo que sobrar, você não vai dar o pontapé inicial. Vai ficar procrastinando, enrolando, quando o tal dia acabou e você não fez nada. Então a primeira coisa é estabelecer a sua rotina, criar os horários e bloquear na sua agenda esses horários de estudos. Segunda dica, separe um local para ambiente de estudos. Se você cair na besteira de querer estudar na sala de casa com a família toda, às vezes filho, esposa ou esposo, enfim, você não vai ter um ambiente propício para se concentrar. Então separe um quartinho, um escritório, um espaço dentro do seu quarto, se não tiver outro local. Mas quando você estiver naquele ambiente, a família já sabe que você está no horário de estudo e não vai te incomodar, não vai te chamar, não tem nenhuma interferência ali para te atrapalhar, tá certo? Terceira dica, monte metas sustentáveis, crie metas diárias. Podem ser, eu tenho só duas horas, comece com duas horas, eu tenho três horas para estudar, comece com três horas. Mas faça algo que você sabe que vai conseguir manter aquilo no médio e longo prazo. Não adianta você fazer oito horas em um dia e passar dois, três dias depois sem conseguir organizar, sem estudar, porque deixou tudo, todas as outras coisas para lá, largou tudo de mão, ficou muito cansado. Então, saiba que é uma rotina, que é um projeto de médio e longo prazo e estabeleça metas sustentáveis, tá certo? Quarta dica, monte um plano de estudos. Você saber o que vai estudar é fundamental. Você não pode chegar na segunda-feira, no horário de começar a estudar, e pensar no que é que vai fazer. Será que hoje eu estudo constitucional? Será que eu estudo administrativo? Eu não sei se eu faço questões, se eu assisto a uma videoaula, se eu leio o PDF. Só nisso aí você já perdeu tempo. Você está gastando energia com a coisa que não era para você estar gastando, é para estar gastando energia já concentrado nos estudos. Você está tomando decisão em um momento que não é. Então, no domingo, já deixa o que você vai fazer durante a semana, todo o seu ciclo de estudos, todo o seu cronograma, preparado. Na segunda-feira eu vou estudar constitucional e português. Então, constitucional é o capítulo 3, vou resolver questões português. É a videoaula do quinto capítulo. Então, saiba exatamente o que é que tem no seu ciclo de estudos. Monte um cronograma e todo domingo faça uma revisão daquilo para você saber deixar tudo pronto para a semana. Com isso, você vai ganhar muito tempo em organização e vai ajudar nos seus estudos. Quinta dica. Concentre-se 100% no que você estiver fazendo. Eu vejo muita gente que, às vezes, está estudando e pensando na família. Pensando no lazer, pensando no trabalho. Ou então, está no momento de lazer e pensando nos estudos. Aí fica se culpando e nem aproveita o lazer e nem estuda. Então, tenha em mente que você tem que estar concentrado no que você estiver fazendo. No momento que você separou para a família, curta aquilo sem peso na consciência. De 5 a 6 da tarde é o momento de estar com meus filhos, brincar, estar com minha esposa. E aí, de 7 da noite às 10 eu vou estudar. Pronto, morreu. Então, aproveite concentração de 100% em cada momento. Isso é fundamental, tá certo? Sexta dica. Faça acordos com sua família. Por que é que isso é importante? Quando você explica a importância do projeto, dos seus estudos para a sua família, que é para ter uma remuneração melhor, que isso vai ajudar toda a família a ter condições de vida melhor, vai poder dar uma educação melhor para o seu filho, vai proporcionar, às vezes, uma casa melhor, uma qualidade de vida melhor. E o pessoal vai te apoiar nesse projeto. Coloque eles para dentro desse projeto, tá certo? Isso é importante. E aí, defina também com sua esposa, nos acordos, que nesse horário você vai ter que ficar com seu filho. Ou seja, se você é a esposa, que o seu marido vai ter que ajudá-la nesse momento. Faça acordos, tá certo? E para isso eu entro na sétima dica. Sétima, crie uma rede de apoio. Então, se você tem condições, não queira carregar o mundo nas costas. Se for possível encaixar nas suas finanças, tenha uma babá, tenha uma diarista, né? Que isso aí vai liberar um tempo para você, precioso para você ajudar. Se não tem condição, aí você pode contar com o sogro, com a sogra, com a cunhada, com o cunhado, com o irmão, com a irmã, para te ajudar em algum momento a ficar com as crianças e você ter um tempinho para ajudar. Isso é importante também, tá certo? E a oitava dica, aproveite os horários quebrados e intervalos. Então, na época que eu estudava, eu almoçava bem rápido e voltava. Eu tinha duas horas de almoço, eu comia em 20 minutos e depois descansava ali uns 10 minutinhos e aproveitava uma hora e meia de almoço, porque não dava tempo de voltar para casa. Aproveitar aquela uma hora e meia já matava parte da minha meta do dia. Então, intervalos, trajetos, às vezes na condução, no metrô, no trem, no ônibus, leva um áudio, algo para você ir lendo. Isso é importante, tá certo? Guarde férias para perto do concurso, para você ter um gás extra no momento ali na reta final. Isso também é muito importante. Então, se você gostou aí das dicas, deixa a sua curtida, se inscreve no canal, segue nas nossas redes sociais, Prof. Bruno Mizerra, no Spotify, no Instagram, em todo lugar e no YouTube, para você acompanhar os nossos vídeos e ficar por dentro dos concursos públicos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!